Na nossa série Hashtag Inclusão, nós vamos falar sobre a Libras, a linguagem brasileira de sinais e conhecer alguns projetos da Prefeitura voltados para pessoas com deficiência. Pode rodar! Emily, me conta um pouquinho, há quanto tempo você é intérprete de Libras? Eu já sou intérprete de Libras pela Secretaria de Saúde faz um ano, mas que eu atuo já de acompanhamento com surdos há mais ou menos uns três. E de onde surgiu esse seu interesse pela língua brasileira de sinais? Eu sempre fui uma criança que gostava muito de me aproximar de outras crianças que não eram tão bem vistas pelos demais alunos, então desde muito cedo. E o primeiro contato que eu tive com um surdo foi na cidade de Ponta Linda, que é aqui no interior, próximo a Jales, porque lá tinha um surdo que passava sempre das minhas férias, ali quando eu ia para a casa dos meus avós, ele chegava próximo e aí eu tentava entender por que ele se comunicava daquela forma, por que ele gesticulava ao invés de falar. E foi aquele momento, acho que dali para frente, que eu soube que eu gostaria muito de trabalhar com isso, com surdos, e aí eu fui descobrindo, amadurecendo, para entender quais caminhos me levariam para trabalhar com surdos hoje. E ela faz um trabalho bem bacana na internet, você ensina as pessoas através das suas redes sociais. De onde veio esse sal? Ela falou, eu preciso ensinar mais pessoas a língua, a Libras. Isso, eu tenho um Instagram hoje, no Instagram, chamado Mãos que Rompem o Silêncio, e surgiu mesmo essa ideia, porque os meus amigos, eles queriam sempre aprender uma coisinha ou outra e eles me perguntavam muito, até que um dia, assim, pós-natal, eu pensei, vou criar um Instagram, que aí eu consigo fazer alguns vídeos curtos e aí fica lá um glossário para que eles possam acessar e aprender um pouquinho. E isso foi crescendo muito, comecei a ter seguidores do Brasil todo, inclusive seguidores surtos, que começaram a acompanhar o meu trabalho. E dali para frente eu comecei a ver a importância da gente, né, plantar a sementinha e ver que realmente mais pessoas se interessam, mais pessoas buscam e talvez não tenham um caminho. E ali no Instagram, no Mãos que Rompem o Silêncio, elas conseguiram encontrar. A Libras, ela é uma língua diferente do português, ela tem a sua própria gramática, mas a sua modalidade é visual, né, ao invés da oralidade, de ouvirmos o português, no caso, a Libras, ela tem essa modalidade com foco no visual. Então a gente faz sinais, né, gestos mesmo, como você falou, expressões, todas ligadas no olho no olho, né. A Libras é uma língua em que a gente precisa ter esse contato visual para que ela seja executada. Então, nós somos da Secretaria da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial. Eu trabalho no Departamento da Pessoa com Deficiência, que é um departamento específico, né, para tratar assuntos voltados para a pessoa com deficiência. Então, nós oferecemos diversos tipos de serviços, né, para esse público e também para os seus familiares. Dentre eles, nós temos cartão de acesso para transporte, tanto municipal quanto intermunicipal, e também nós fazemos o preenchimento do requerimento do passe livre interestadual. Esse passe livre é para acesso a ônibus para outros estados. Além desses, nós temos também cartão de meia-entrada, carteira da pessoa, é a credencial da pessoa com transtorno do espectro autista, né, também recentemente nós iniciamos a fazer. Nós temos o Programa de Empregabilidade para Pessoas com Deficiência, que é o Emprego Apoiado, Academia Adaptada para Pessoa com Deficiência, Central de Interpretação de Libras para Pessoas Surdas ou com Deficiência Auditiva. O Programa de Empregabilidade para Pessoas com Deficiência, ele já existe desde 2011. Hoje, nós temos cerca de 170 empresas parceiras. Essas empresas, elas cadastram conosco as vagas disponíveis destinadas para pessoas com deficiência. E a partir disso, nós fazemos um contato com os candidatos que estão inscritos, né, os usuários que a gente acompanha aqui no departamento, para verificar a disponibilidade deles e interesse para as vagas específicas. Então, nesses critérios, nas condições que essa empresa parceira nos comunica, a gente posiciona, então, para os candidatos e faz essa triagem. Muito bem, gente, segunda-feira que vem tem o nosso último episódio dessa série que nos ensinou tanta coisa, né? Então, não perca, tá bom?